Olá pessoal, eu sou Juliana Pio e hoje nós vamos falar sobre a polêmica envolvendo o ator Caio Blá. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal da Caras Digital. Nesta quarta-feira, uma nova polêmica tomou conta dos bastidores da novela O Sétimo Guardião. A TV Globo está apurando denúncias de assédio contra o ator Caio Blá, interpreta o personagem Geandro. De acordo com Léo Dias, as denúncias foram feitas por atrizes da novela. O colunista entrou em contato com a assessoria de uma delas, que confirmou a informação e pediu para que sua identidade não fosse revelada. A mesma atriz ainda afirmou que ao menos outras cinco pessoas também têm as mesmas reclamações sobre o comportamento do ator. A notícia do suposto assédio começou esta semana nos bastidores da novela, que já está na reta final. Ainda segundo Léo Dias, Caio Blá organizou uma festa em sua casa no Rio de Janeiro e alguns atores se recusaram a comparecer após ficarem sabendo de toda a história. Em nota, a TV Globo informou, abre aspas, A emissora ainda afirmou que a ouvidoria da empresa já foi acionada. Já o ator Caio Blá também enviou uma declaração ao blog do Léo Dias. Ele negou as denúncias e disse que foi pego de surpresa. Abre aspas, E por falar no ator, na noite desta quarta-feira, ele foi visto em um shopping em São Conrado, no Rio de Janeiro. Caio estava conversando com o casal Adriano Esteves e Vladimir Brista. E pelas imagens feitas por fotógrafos, deu a impressão que o clima da conversa não estava muito animado. Nas redes sociais, internautas têm dividido opiniões. Alguns acreditam que as denúncias não têm fundamento e por isso têm dado maior apoio ao ator. Já outros cobram explicações sobre o ocorrido. Polêmico, hein? Se quiser saber mais sobre os próximos capítulos dessa história, continue acompanhando a Caras Digital nas redes sociais. Para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das celebridades, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima! Se quiser saber mais sobre os próximos capítulos dessa história, continue acompanhando a Caras Digital nas redes sociais. Para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das celebridades, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto